Na hora da escolha do leite a ser consumido por você e sua família, nunca abro a mão do leite pasteurizado resfriado. Aquele muito mais rico em nutrientes e o único que mantém os lactobacilos vivos. Nunca troque qualidade por facilidade. Agora, ele é o mais rico, mas também ele é exigente. Então você que tenha, especialmente agora no verão, os cuidados especiais ao adquiri-lo. Utilize-se de utensílios térmicos, bolsas ou caixas para transportá-lo. E ao chegar em casa, mantenha-o no melhor lugar da geladeira para que ele possa conservar todas as suas qualidades. A Copra oferece todas as opções de embalagens e tipo de leite pasteurizado resfriado. Desde o top que é integral, passando pelo semi-desnatado, o light que é o desnatado e o último lançamento, que é o zero lactose. Prefira sempre pasteurizado. E pasteurizado é Copra.